Oscar Índia pessoal, tudo bem com vocês? Então galera, hoje eu vim falar mais uma vez sobre o canal Eu sei que nós não batemos a meta de ser inscritos até o começo desse mês Mas eu vou adiar para julho agora Vamos ver se conseguimos bater a meta então Pessoal, eu percebi ontem, depois das 7 da noite, até umas 9 da noite mais ou menos Que nós ganhamos 4 inscritos, obrigado a quem se inscreveu aí no canal Galera, eu gostaria também que vocês deixassem sugestões Ou alguma crítica mesmo aí nos comentários Para mim aperfeiçoar aí nos vídeos E trazer de um conteúdo com melhor qualidade aí para vocês, ok? Quero caminhão passar Então galera, sobre a meta do canal Quando nós batermos, eu quero fazer um especial Então eu dei 3 opções para ver qual vocês mais queriam de especial de ser inscritos Se vocês queriam que eu contasse minha história na aviação Vou atirar em opção 1, 2 ou 3 Opção 2, a história do aeroporto de Maringá Ou a história do Serra Brava Mike Golf Ou a opção número 3, que é um vídeo responde no canal Se a sua opção não for aqui ganhar para comemoração de 100 inscritos Não se preocupe que mais tarde eu farei um vídeo sobre esse assunto aí Galera, eu também vou trazer novidades aí no canal Como por exemplo, que eu vou fazer um vlog mais potinho com meu amigo Henrique Ele é inscrito aí no canal Novembro Alfa Fox eu acho Deixa eu, peraí Deixa eu ver aqui no meu canal Aí, cadê que eu vou fazer um vídeo que eu consegui Vamos aí Bora Ainda não, quer dizer que eu... Charlie Oscar Fox Eu vou trazer mais vídeos com ele Ele também gosta da aviação, como eu E também a gente vai fazer alguns vídeos juntos e tal Acompanhando o tráfego, de olho no tráfego e tal Ok? Aguardem aí esses vídeos saírem E eu acredito que vão ficar muito legais Então galera, o vídeo foi esse Esse foi um pouco do que eu queria esclarecer ou tirar dúvidas com vocês aí Então, as perguntas que eu fiz no vídeo, desce lá nos comentários e escreve lá E eu vou ficando por aqui O vídeo foi esse Foi um vídeo mais esclarecendo mesmo Obrigado a todos que assistiram esse vídeo Se inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito E também acompanhe os vídeos anteriores do canal Então é isso pessoal Até o próximo vídeo e fui Charlie Oscar Fox Tchau Tchau Tchau